Olá pessoal, meu nome é André Fernandes, baterista, parceiro Roland Brasil. Agradecer a Roland Cloud por me deixar utilizar aqui o plugin, o VST, o Soundworks, essa incrível ferramenta que a gente precisa cada dia mais para nossas gravações, para os shows. Vou falar muito a respeito sobre essas coisas que eu acho importantes para os dias de hoje e vou já direto aqui falar sobre a primeira parte em blocos e em vídeos bem pequenos para vocês entenderem com muita calma. E aqui na parte de cima a gente tem as primeiras abas, as coisas que eu acho realmente de fato muito importantes que a gente precisa saber e também toda a parte de conexão entre o computador e o seu módulo. Então primeiramente, antes de entrar nessas três abinhas aqui super importantes, eu tenho que vir aqui no canto esquerdo em Settings para poder configurar a parte MIDI e a parte de áudio. Às vezes apenas com uma interface você consegue fazer as duas e hoje aqui como eu estou gravando, eu estou utilizando tanto a minha GoMix como a minha TD27, meu módulo. Eu já fiz alguns vídeos para o canal demonstrando que a maioria dos módulos hoje da Roland se transforma em uma interface, então você não precisa comprar uma placa de áudio. Então depois eu vou deixar na descrição aí para vocês poderem ver esses tipos desses vídeos que eu já fiz aqui para o canal. Então primeiramente eu vou vir em MIDI Device, escolher qual vai ser essa interface MIDI, no meu caso já é o meu módulo da TD27. Depois, áudio API, que no caso de quem usa Mac é o Core Audio, geralmente o Windows é ágil. Aqui na parte de áudio device, no caso como eu estou gravando, eu estou utilizando a minha GoMix Pro X, mas poderia ser somente a minha TD27 também. O sample rate pode ser 44, 48, depende da qualidade que você quer aí. A questão do Buffer Size sim, aí é muito importante essa decisão, porque isso vai exatamente dar aquela sensação de atraso, de que está com uma latência muito grande que a gente chama. Então a gente tem que acertar isso. Normalmente em 128 fica aqui, no caso do meu computador, fica em 2,7 milissegundos. Quanto mais você for aumentando, mais sensação de atraso vocês vão tendo. Então 10 milissegundos já é um atraso considerável. Porém, se você botar em 16, você vai falar assim, agora vai ficar ótimo, 0,3. Porém isso pode dar muitos problemas, travamentos, estalos, barulhos que não são legais. Então a gente geralmente bota aqui entre 64 e 128, como eu falei. Eu já estou tão acostumado a utilizar, que eu não sinto essa diferença, esse atraso. Então em 2,7 milissegundos, para mim funciona super bem. E aí você aplica e, claro, você pode também, eu não vou fazer isso aqui agora, mas você poderia fazer um teste aqui, vai fazer um barulho, você vai ouvir o som. Isso com certeza vai estar vindo ali já da sua interface de áudio, você vai conseguir ouvir, vai ouvir o som da bateria. Então, antes também de entrar nas três abinhas, eu também tenho que vir nessa configuração, nessa engrenagenzinha que a gente tem aqui. E aqui é importante, como se fosse uma, eles chamam de dynamic response, uma resposta em relação à dinâmica geral do kit. Então isso também é muito legal, porque já facilita, muitas das vezes, a gente encontrar ali um meio termo do que a gente tem de sensação, do que seria uma dinâmica muito baixa ou muito alta. Eu vou tentar mostrar rapidamente aqui, com uma mão só para vocês entenderem. Se eu aumentar, você vai ter uma sensação de que a bateria vai ficar um pouco mais baixa, não tem a ver com o volume. Volume é outra coisa. Essa parte é de dinâmica, então é o quanto fraco eu quero que esteja isso aqui. Então se eu aumentar aqui, ela vai abaixando. Se eu, eu não estou mudando a minha força. Então assim, isso é muito importante. Geralmente, ele vem aqui em 85. Eu acho que entre 85 e 90, por aí, claro que isso depende muito de cada um, do que você quer, você vai tentar ali se achar para ficar confortável para vocês. Lembrando, essa é uma dinâmica que vai influenciar no kit inteiro. Então, tome cuidado para não fazer nem muito, nem pouco, porque isso vai influenciar não só nesse kit, mas em todos os outros kits também. Agora, o Layer Blend é para você ter o maior controle sobre as camadas que a gente for adicionando depois. Teremos muitos outros assuntos falando sobre adições de sons, sobre camadas. Então, esse aqui você vai poder ter um controle melhor sobre essas camadas que eu falarei mais à frente. Agora, o Disk Streaming aqui, se você deixar ativado, ele vai otimizar, vai melhorar na hora que você abre, por exemplo, kits maiores. Então, você ajuda a poupar também a memória RAM. Então, sempre deixe habilitado, sempre isso aqui ajuda bastante e melhora o nosso desempenho aqui na hora que a gente está utilizando, no caso, o Soundworks. A questão do Voice Limit, ela se trata de polifonia. Isto é, quanto mais coisas juntas a gente toca, dependendo do software, dependendo do equipamento, inclusive, em São Paulo Peds acontece muito isso, a gente toca muita coisa e a gente vai ter que, na verdade, o equipamento vai ter que definir o que é de mais importante, o que foi tocado primeiro, por último. E aí, começa a assumir exatamente aqueles sonhos. E as pessoas ficam achando que o problema está no aparelho, mas não, é porque é tanta coisa ao mesmo tempo. Então, a gente definir isso, no caso, que vem em 16, eu fiz tantos testes aqui, toquei tudo, não tive problema algum. Mas, talvez, se você deixar off esse limite, pode ser que aconteça algumas falhas. Não sei, porque, teoricamente, na minha cabeça, quando a gente bota off, isso fica ilimitado. Então, mas dependendo do seu computador aí, processador, de tudo, memória, eu não sei como isso vai reagir. Ainda preciso de tempo para entender melhor. Então, por enquanto, deixar em 16, que é um padrão que, para mim, não mudou em nada aqui, pode funcionar super bem também para você. Aqui, o autosave, se você deixar selecionado, significa que toda vez que você fechar o aplicativo e abrir depois novamente, ele vai voltar da mesma forma que você utilizou na última vez. Então, eu gosto, porque, para mim, facilita, né, já voltar do lugar que eu estava. Mas, tem gente que pode não preferir e aí teria que desabilitar simplesmente esse quadradinho aqui. A guia de escala, na verdade, é para os ceguinhos, né? No meu caso aqui, eu posso aumentar, enfim, deixar bem maior ou menor. E aí, também, vai depender de cada um. Aqui, o rescan de packs, eu não fiz esse teste tão profundo ainda, mas acredito que seja, se der alguma falha, algum pack faltando, alguma coisa de som, você vem aqui e dá um rescan nesses packs e a coisa deve voltar a funcionar ao normal. Então, assim, é muito importante fazer essas configurações, tanto na parte de settings, né, antes de entrar no software, como nessa engrenagem. Não adianta você sentar na sua bateria e já tentar sair tocando, porque a coisa não vai funcionar assim. Não é mágica, você tem que fazer essas configurações para tudo sair da forma correta. Então, nessa primeira aba aqui de drums, a gente tem a bateria. A gente pode tocar aqui com o mouse ou pode tocar com a baqueta. A gente também tem a forma de visualizar através de células, né? Muitos VSTs também trabalham assim. A gente pode, inclusive, ouvir também o som clicando em cima, mas também até a dinâmica. Quanto mais baixo, você vai subindo aqui com o mouse, você vai tendo essa dinâmica, né? Para você ter noção. Da mesma forma que você toca na bateria, você consegue expressar aqui, ó. Para todos os tambores, né? Todas as peças você vai conseguir fazer isso. Salvar, você pode limpar e começar um kit do zero. Então, clear drum kit aqui e save drum kit library. Você vai salvar numa livraria depois. São outras coisas que eu falarei mais à frente. Então, a gente tem essa primeira página aqui. E aí, a gente tem o mixer, que eu vou falar depois com muita calma dessa parte. A parte de grooves, né? Para cada pack, a gente tem os grooves. A gente pode clicar, escolher, vir, puxar, jogar. Vou mostrar depois com mais calma isso. A parte de engrenagem que eu já falei. Aqui é para a gente dar play exatamente nesses grooves que eu falarei. Pause, stop. Aqui, nessa parte, é onde a gente visualiza a nossa nota mid. Então, se eu tocar aqui na caixa, vai aparecer ali 38. Se eu tocar aqui, 48. E também aparece a nota, né? Então, sol, lá, ré, mi. Vai aparecer tudo aqui nessa parte. Aqui é onde eu vou escolher exatamente os kits, né? Dos packs que eu tenho aqui. Como eu falei, se você vier aqui na parte de grooves, você vai ver que eu tenho aqui, ó, seis packs. E dentro desses packs, eu tenho vários kits, né? Então, eu falarei também bastante sobre cada um deles para vocês. E aqui, você vai escolher se você quer, enfim, quer descer, quer subir, né? O kit. Aqui é a parte do master. Então, se eu estou aqui no mixer e eu abaixo, lá embaixo também vai baixar o geral e aumentar. E se eu quiser voltar para o zero, é só eu clicar aqui no teclado. Para quem usa o Windows, Ctrl. Para quem usa a Mac, eu vou clicar em Command. E eu vou pegar o meu mouse e clicar aqui com o lado esquerdo, né? Então, segurei aqui, ó. Se eu estiver lá embaixo, por exemplo, e quiser voltar para o zero, é só clicar os dois ao mesmo tempo. Command e aqui o meu mouse com o lado esquerdo. Ou, para quem usa o Windows, Ctrl e o lado esquerdo aqui. Aqui nessa parte de baixo, se eu tiver, por exemplo, aqui na aba, e eu quiser solar uma peça, por exemplo, e eu clicar em solo, aqui vai aparecer que a caixa está solada. E se eu multar, vai aparecer que tem algo também multado aqui. Então, eu consigo saber que tem alguma coisa ali que está solada e que está multada. É só basicamente para você saber disso. E aqui é a parte para, enfim, informações da versão que está o Soundworks. Hoje em dia está no 1.0.3. E aqui as redes sociais que está o Soundworks. Então, basicamente, era sobre essa parte de cima aqui do software que eu queria falar hoje. Claro que ainda tem muita coisa para ser abordada. Eu tentarei fazer vídeos curtos, né? Claro que nem sempre é tão curto, mas o mais breve possível para vocês poderem entender. Então, eu voltarei com muitos assuntos. Qualquer dúvida, sugestões, deixe aqui no vídeo para mim, abaixo, que eu vou tentar estar abordando também nos vídeos mais à frente que farei. E, novamente, muito obrigado a Roland, Roland Brasil, Roland Cloud. E vamos que vamos, bora estudar, galera!